Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre dicas de organização de sapatos. Nada mais que como deixar a sua sapateira mais prática e funcional para o seu dia a dia e as variadas formas que a gente tem de organização dentro de uma sapateira. E agora então vamos mostrar as várias formas de organização que nós podemos realizar em uma sapateira. Antes de realizar a organização é importante que a gente faça uma separação, ou seja, uma categorização dos itens, separando o que é tênis, o que é sapatilha, o que é sandália, o que é rasteirinha. Isso vai facilitar o manuseio na hora da organização, até para que você possa encontrar com mais facilidade os seus sapatos. E aí nós vamos iniciar aqui então. Dentro do mundo da organização a gente usa alguns acessórios e alguns itens que nos permitem criar uma otimização de espaço dentro de uma sapateira. O primeiro é esse, que é um item onde nós colocamos um pé embaixo e o outro em cima e isso faz com que o meu espaço na sapateira fique maior. Então nós temos esses dois modelos, onde um pé está embaixo e um em cima. Outra forma de organizar também para otimizar espaço é colocar um pé virado para frente e um pé virado para trás, como este daqui. Isso também faz com que a sua sapateira crie uma amplitude maior. E nós temos também esse outro item, que também é um acessório organizador, que é uma colmeia, onde nós acomodamos os itens que não tem salto, que também nos permite acomodar mais pares e ter uma maior otimização de espaço. Nunca colocamos um pé sobre o outro, porque a sola vai entrar em contato com a parte de cima do calçado. Você pode até usar um cesto, que não precisa ser uma colmeia organizadora, pode ser um outro tipo de cesto, que também permite uma otimização de espaço. E levar em consideração o espaço da sua sapateira, porque cada sapateira tem um espaço específico. Ela tem uma medida e um padrão específico. O ideal é sempre aconselhável você tentar encaixar os pares quando não tem espaço, com um pé virado para frente e um atrás. Assim, você ganha uma amplitude maior. E agora a gente vai falar sobre a limpeza, que também é uma etapa muito importante. Ao retornar os sapatos para a sapateira, o primeiro passo é, quando você retirar o calçado, coloque ele em um local arejado. Então, deixe ele tomar um vento. Depois disso, você pode pegar sempre um pano pouco úmido, não molhado, que você possa passar sobre o calçado. Isso pode ser para qualquer material de calçado. Nunca um pano encharcado. Outra dica também, que eu sempre gosto de falar, é o preparo de uma solução que você pode misturar. Um copo de água, uma tampinha de álcool e alguns pinguinhos de detergente neutro. Você umedece um paninho com essa solução e passa sobre o seu calçado e também na parte de dentro. E você também pode ter uma escovinha com cerdas macias, para que você possa também limpar o solado ou até talvez a parte de cima também do seu calçado. Esse processo é muito importante, porque aí você evita que o acúmulo de bactérias fique todo na sua sapateira. Essas foram as nossas dicas de organização e limpeza de calçados. Espero que vocês aproveitem e até a próxima!